A história que eu acho que é um clássico, que ainda hoje faz sentido falar sobre a beleza interior das pessoas versus a beleza exterior, é um tema mais que atual. Acaba por ser uma história que toda a gente conhece, mas tem pequenos pormenores que são originais. Depois, é teatro, não é cinema, é um espetáculo ao vivo, pessoas a cantar ao vivo, atores, cenários que se mexem, entram, saem, palácios que aparecem e desaparecem, florestas. Mas acho que é esse lado que traz uma dimensão que muitas vezes as crianças não estão habituadas, porque vêm pelo cinema, e esta dimensão do verdadeiro 3D, se quisermos, dá-lhes uma coisa que muitas vezes eles ficam surpreendidos, não estão à espera. Mas senhor, insisto! Olha ali vai a rapariga estranha, parece que não vivo aqui, passa a vida a sonhar, por nariz sempre no ar, basta ela outra vez a imaginar. Foi uma surpresa bastante agradável poder fazer um dos protagonistas, eu e a Bela, deste espetáculo, uma história que toda a gente conhece, que eu cresci a ouvi-la ser contada. Olá amiga! Ai ai, questão, meu coração, passou, e eu já estou na volta, é bom! A Laura Pratos, a atriz que faz a Bela, tornou-se uma das minhas melhores amigas, ela é uma miúda fantástica, já tem um talento enormíssimo, não é? É uma excelente atriz, é uma ótima pessoa, e fomos desenvolvendo uma relação ao longo destes 3 anos, e somos muito amigos, eu adoro trabalhar com ela, somos muito cúmplices em palco. Como é que o senhor sabia que eu gosto deste livro? Eu sei muitas coisas sobre ti, Bela, mas o que é que foi? O que é que eu fiz agora? Tem muita fantasia, agarra o público do princípio ao fim, tem canções, tem personagens engraçadíssimas, tem momentos de maior tensão, como é óbvio, e é uma surpresa do princípio ao fim. Este projeto é um projeto maravilhoso, do qual acho que era impossível não fazer parte quando surge um convite. Esta história é maravilhosa, é uma história que toda a gente conhece, e acho uma mensagem tão bonita, uma história com uma mensagem maravilhosa, que eu acho que é o amor, não é? Que é das coisas mais importantes e mais bonitas no mundo, e é disso que falamos aqui, para as crianças, para os pais, para toda a gente, e portanto era impossível não aceitar este projeto. Fala a pena por isto mesmo, porque é um espetáculo que fala do amor, é um espetáculo divertido. Passamos por todo tipo de emoções, de rir, a chorar, e acho que o público também, e acima de tudo não é um espetáculo só infantil, é um espetáculo para a família. É mesmo, os pais choram, as crianças riem, adoram, cantam, é maravilhoso ver esta energia.